Isso aqui é o muro do cemitério judeu. Diz isso aqui que é o Cadu, não sei não, tem que perguntar para ele. E eu, sou eu mesmo. Fala aí gente, estamos aqui dando um rolê aqui, indo para a farmácia. Agora meu rolê ficou vermelhão. Isso aqui galera é sisal. Isso aqui faz corda, tá ligado? Isso aí é muito cultivado no nordeste da Bahia. No Amazonas é conhecido como juta. Lá também faz fibra de juta. Também é uma planta parecida com essa. Faz cordas. Também cultura. Então isso aqui é a rua Pirajibe, tá? Nós estamos indo em direção aqui a Rua José dos Reis, tá ligado? Bairro de Inhauma. Aqui é o Cadu. Fala aí. Ei. Cadu, já tomou café? Já. Já. Eu acho. Eu acho. Aqui é o condomínio Pirajibe. Isso aqui é só para deixar a gente registrado, mas eu poderia dizer para vocês o seguinte. Que eu sou famoso no Youtube. Não é o caso não. É que não importa o lugar que vocês moram. Bom, aqui é descendo uma ladeira, tá galera? Estou botando aqui o celular mais ou menos aqui para ficar emparelhado com o meu corpo. Não importa o lugar que a gente viva. Nós temos sempre que preservar nosso lugar. Sabe por? Temos sempre que preservar nosso lugar. Nós temos sempre que respeitar a educação. Entendeu? Tá vindo o carro lá. E eles somos nós. Valeu! Tchau!